Aos 10 minutos, Cafu cruza. Ralph quase marca contra o patrimônio. Aos 21, Aylan recebe pela direita. Tenta o cruzamento, mas pega mal na bola. Lucas Fernandes recebe lançamento longo. Evita a saída da bola pela linha de fundo. E marca o primeiro do Cuiabá. Veja no replay o lance mais uma vez. Agora Pita domina e rola a bola para Ramon. Dani Júnior pratica a defesa. Olha o Lucas Fernandes de novo para Isidro Pita. O paraguaio marca o segundo do time da casa. Cuiabá, 2 a 0. De novo, Lucas Fernandes cobra escanteio. Na medida, para Alisson. Livre, dentro da pequena área. Marcar o terceiro. Nos acréscimos, Clayson recebe o lançamento. Fica cara a cara com o goleiro. E toca para Fernando Sobral. Mas esse, a arbitragem, anula. Impedimento na jogada. Segundo tempo, a dupla funciona novamente. Lucas Fernandes, um belo passe para Isidro Pita. O paraguaio. Bate cruzado. 4 a 0. O Tigrão reage. Em uma jogada individual, Juan Cristian. Diminui a diferença. O chute cruzado. E tem mais. Olha o Juan Cristian de novo. Agora, acha Lucas dentro da área. Para marcar mais um do Colorado. Como em Goiânia, o Vila Nova venceu por 2 a 0. A decisão. Indo para os pênaltis. E agora, a gente acompanha na narração da Cuiabá TV. Vai ser autorizado. Matheus Pazinato no centro do gol. Parte ali o Juan. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Agora sim. Autorizado. Vai partir para a bola ali o Juan Santos. Toma mais uma distância. Autorizado. Partiu para a bola. Correu, bateu. Gol. Perfeita cobrança aí do Juan Santos para o time do Vila. Sai na frente o time do Vila, meu caro Pedro Lima. Ah, bateu muito bem ali o Juan. Consciente, né? De chapa. O Matheus até foi no canto, mas muita dificuldade para buscar essa bola. E aí sai na frente o Vila. Joga a responsa ali para o Cuiabá. Denilson? Denilson, né? Tirou a toca. Ah, ele estava de toca. Ô, Denilson, me ajuda aí, cara. Aí o Denilson já sem toca. Vem ali para a cobrança. Se ajeita ali o nosso craque, camisa número 27, Denilson. No centro do gol ali o Dennis Júnior. Não toma muita distância ali para fazer a cobrança. Vai se ajeitando o Denilson. Aí partiu para a bola. Vai ser autorizado. Partiu para a bola Denilson. Correu, bateu. Gol! Perfeito, Denilson. Quero ouvir a galera. Goleiro no canto, bola no outro. A cobrança perfeita aí do nosso jovem jogador Denilson. Que agora vai lá. Entrega a bola ali para o Matheus Pazinato. Dá aquele abraço carinhoso. Enquanto isso, a responsabilidade passa a ser do time do Vila. Aí o Vila Nova vem com Apodi. O experiente, rápido, ligeiro. Apodi vai para a cobrança. Ali. Apodi vai se ajeitando ali para a cobrança. Vai se ajeitando ali o Apodi. É a segunda cobrança aí para o time do Vila. Por enquanto está tudo igual. Um para lá, outro para cá. Apodi toma a distância. Aí o Matheus Pazinato no centro do gol para tentar defender. Autorizado ali o Apodi. Partiu para a bola, Apodi. Perfeita a cobrança. É gol do Vila. Perfeita a cobrança ali do Apodi. Com tranquilidade faz o segundo gol do time do Vila. A responsabilidade passa a ser toda ela do Dourado. Vai encaminhando em passadas lentas ali. O Bruno Alves para a cobrança. Bruno Alves vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Ele pega a bola, bate um papo ali com o Matheus Pazinato. 2 a 1 para o Vila. É o segundo para o time do Cuiabá. Ali ele toma longa distância ali o zagueirão Bruno Alves. Vai partir para a bola. Vai ser autorizada a torcida apreensiva aqui na Arena Pantanal. Partiu o Bruno Alves. Defendeu o Dênis Júnior. Perfeito ali a colocação do Dênis Júnior. Bateu forte o Bruno Alves. Mas aí bem presente ali o Dênis para fazer uma grande defesa. Fica complicada a situação. Acertou o canto ali o Dênis. Exatamente. Boa defesa do Dênis. O Bruno bateu ali com o peito de pé, com força. Não foi tão no canto e aí o Dênis acertou. Conseguiu aí trazer a vantagem para o Vila. Ali vai se ajeitando ali o Eric. Camisa 14 da equipe do time do Vila. Para a cobrança. Aí o Tigre de Goiânia vai se ajeitando ali para a cobrança. Ele toma distância. O Matheus Pazinato vai ali no centro do gol. Com as mãos na cintura ali. O Eric vai se ajeitando para a cobrança. Todo mundo ligado através da TV Cuiabá. Quem sabe agora Matheus Pazinato. Ele dá uma segurada. Eric. Partiu para a bola. Para fora. E aí o Matheus Pazinato ainda toca nela. Ô Pedro Lima. Me ajuda aí ô Pedro Lima. Defesa bonita do Matheus Pazinato ali. Comemora bastante o Matheus Pazinato. Porque tentou tirar dele ali o camisa 14. O Eric. Tentou bater no cantinho. O Pazinato foi lá. Boa envergadura. Conseguiu acho que dar um toque na bola. Encostou ali com a pontinha dos dedos da mão esquerda. E aí recupera o Cuiabá. O Ramon tem a chance de igualar. 2x1 no placar. Três cobranças para o Vila. E a terceira agora do Dourado. A terceira do Dourado. Eu sou mais você Ramon. O caminho da bola é a rede. Da água é a sede. Do azar é a sorte. Ramon para a bola. Uma distância ali. O camisa 23 Ramon. O Denis no centro do gol. Dá aquela balançada. O Ramon vai se ajeitando. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Agora sim. Autorizado. Partiu o Ramon. Correu. Bateu. Para fora. Chuta para fora ali o camisa 23 Ramon. Vai complicando a situação do Dourado meu caro Pedro Lima. E aí o Ramon não bateu bem. Cruzado. Bem para fora ali. Não teve uma felicidade na cobrança. Desperdiça a chance do Cuiabá empatar. E ali o camisa 70. Juan. Cristian. O autor do primeiro gol da equipe do Vila. Vai batendo um papo ali com o seu companheiro ali o Denis Júnior. Vai receber a bola ali do árbitro da partida. Você vai acompanhando ao vivo através da TV Cuiabá. Copa Verde 2024. Juan. Juan Cristian. Ele toma longa distância. O Matheus. Vai ali para o centro do gol. Quem sabe aí Matheus Pazinato. Para levantar essa galera. Ali o Juan Cristian com as mãos na cintura. Vai se ajeitando para a cobrança para o time do Vila. Toda a Goiânia com certeza aí na expectativa. Juan Cristian partiu para a bola. Gol. Que cobrança ali do Matheus. Do Juan Cristian. Essa não dava para o Matheus. Ô Pedro Lima. Me ajuda aí cara. É com seriedade né. Com categoria ali com muita força né. Mas no alto. No ângulo. Sem chance para o Pazinato. É convincente ali a batida do Juan Cristian. E aí vai se ajeitando ali o garoto do Prairinha. Ali o nosso craque Riquelme para a cobrança. Cria. Do Dourado. Ali o Camisa 20. Em passadas lentas. Ele vai ajeitando ali para fazer a cobrança. Toda a expectativa aí. Para a cobrança do Riquelme. Para que ele possa guardar. Fazer o gol aí. E aí colocar ainda o Dourado. Ainda em evidência. Ajeita com todo o carinho ali. O Camisa 20. Riquelme. Não toma muita distância da bola. Bate um papo ali com o Dane Júnior. Ali o árbitro da partida. Agora sim Riquelme. Toma posicionamento. Toma um, dois, três, quatro, cinco. Passos da bola. Ajeitando ali o Riquelme. Vai que o gol não é seu Riquelme. O caminho da bola é a rede, cara. Vai ajeitando o Riquelme para a cobrança. Muita expectativa no lance. Bate ali. Partiu o Riquelme. Correu. Bateu. Gol. Perfeito, Riquelme. Cobrança no ângulo. Essa não dava também para o Dane Júnior, meu caro Pedro Lema. Bem demais o Riquelme ali na fogueira, né? Responsabilidade de fazer o gol. Bateu de chapa. No risco ali, né? De chutar alto. Conseguiu aí dar mais uma respirada para o Cuiabá, que tem agora o Alisson na cobrança pelo Vila. Ali o Riquelme vai lá, bate um papo com o Alisson. Não quis dar muito ouvido ali para o Riquelme ou Alisson, não. Matheus Pazinato vai voltando lentamente ali. E disse que vai pegar. Pode colocar o Dourado aí, de repente, novamente na disputa. Alisson com as mãos na cintura. Vai partir para a bola o Alisson. Muito bem no jogo o Alisson. Fez uma partidaça. Pazinato balança os bratos. Autorizado. Deu uma paradinha. Correu, bateu. E o gol do Vila. É o gol da classificação, Pedro Lima. É, o Cuiabá não conseguiu segurar a vantagem. Abriu 4 a 0. Tinha tudo para buscar uma classificação. E aí agora amarga essa eliminação com o gol do Alisson. Vila, na decisão da Copa Verde. Você, torcedor colorado, o que achou? Vá aqui embaixo no chat e deixe o seu comentário sobre o Vila. Está na finalíssima. Vai jogar contra o Pai Sandu mais uma vez. Decidir a Copa Verde. Vá no chat. O espaço está aberto para você, torcedor. Se inscreva em nosso canal. Aqui no Aparecida TV Web. Rapaz, agora veja como foi a narração de Rona e Mendes da Rádio Bandeirantes do último gol do Colorado. Se o Alisson chacoalhar o Vila está na final. Autorizado. Chacoalha. Chacoalha. Alisson. Paradinha. Atirou. Chacoalha. Chacoalha. Vila. 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 É vermelho, é vermelho, é vermelho, a emoção é vermelha. A classificação é vermelha, a paixão é vermelho, o amor é vermelho. A final é vermelha. O Vila. O Vila está na final. O Vila dá a volta por cima. O Vila fala mais alto em Cuiabá e o torcedor do Cuiabá sai para o espaço. O Vila renasce. O Vila mostra a força da sua empresa, da sua história, da paixão, da sua torcida. O Vila está na decisão da Copa Verde. O Vila está na final. O Vila faz história. Mais uma página bonita do futebol. Mais uma página maravilhosa desse clube que tem. Que tem muita paixão. Que tem muita energia. Que bota adrenalina para a sua galera. Tigrão, tigrão, tigrão. Na decisão.